Reizinho, hoje mais uma confraternização para parabenizar e homenagear todo esse trabalho que vocês fizeram durante 365 dias do ano 2023, é a sexta edição. Mais uma vez, o que você tem a fazer um resumo geral do que foi isso aí, o que vem pela frente, porque com certeza vem muitas modificações para esse ano 2024. Graças a Deus, como eu falei na festa da FEMA, esse ano 2023 não temos nada a reclamar de arbitragem. Aliás, a única que a gente tem a briga ainda é em termos da agressão a nós, como aconteceu, né, o que vem acontecendo. Tinha parado, retornou de novo, vivente e esboa as agressões da APA. Então, a gente tem que sentarmos e nos unir, a gente dá um baixo para isso, porque senão só vamos lá fazer alguma coisa depois que Deus o livre, venha a via de fato, e nós temos que sentar e nos unir. Em relação ao campeonato, nós não temos nada que é a camada de campeonato 2023, faltou apoiar. Pegamos vários colegas de várias associações para ajudar, outros colegas que não tinham material, a gente ajudava dando material e prestava material, porque faltou apoiar. Competição esteve em mais de 2003. Então, nós temos nada a reclamar de 2003. E em 2024, assim, é como sempre. A gente espera sempre melhorar, melhorar, garantivamente melhorar, melhorar, né. Bom, vai entrar gente nova, começa, está tendo alguma preparação. Cadê a presa de vocês para começar? A expectativa para esse ano 2004. Então, tem gente querendo vir. Estão querendo vir. Mas aí, estão com alguns receios, eu não sei quais são esses receios. Estão se poupando. Mas, enfim, em termos de preparação, nós estamos esperando dar uma acertada no campeonato maranhense. O nosso instrutor que faz, para nós, é Marcelo Fico. A gente não tem outro. Então, está esperando acalmar por lá, que é para ele vir dar uma palestra para a gente, fazer uma clínica de dois ou três dias, vai ficar aqui sério o dia. Muito bem. Valeu, Rizinho. Obrigado. Valeu.